Fala galera do YouTube, logo do grau para mais um vídeo pesado aí no canal No vídeo de hoje vamos tá trocando de novo, porque o último vídeo foi trocando o sarolete Colocando esses aqui que tá aqui ó, mostra aí Nos colocou isso aí, e no vídeo de hoje vamos tá colocando o mais forte que um amigo meu me deu, vendeu o carro dele e falou assim, não, me dá esse LED, não, ele falou assim, não, pega isso estranho pra você Aí me deu isso, que é esse modelo aqui ó É 10 LED Nossa, você tirou o fogo Agora não foi Então coloca nele aqui e vê se vai clarear mais Aqui, esse aqui é de 4 LED, o outro é de 10, família Põe muito não que eu tô foco na câmera Coisa aqui ó Nossa, fiquei cego véi Não tô chargando nem eu tô aqui ó Será que é mais bravo? Nossa senhora Nossa senhora Não, não É? Eu não acho véi, eu não acho Eu não acho é mais bravo Ele é tipo mais roxo Eu não acho é muito, ai Põe, ela só te soltou, velho Eu não acho, é muito mais bravo Põe, no vídeo aqui fica azulzinho, de verdade assim é a cor muito mais bonita Você pode te ouvir Aí, deixa eu ver se dá diferença Ixi Tem muito Não, se você é forte Só na câmera pega Se você é forte Aqui, tá na câmera pega Vamos lá É, mas não é nessas coisas não Ai, proleta, falou de proleta Proleta, acho que a gente pode colocar um de 3 do led Não, tem diferença muito Na câmera, né Não, mas não, na vida real dá uma outra diferença ainda também Aí, ó É, agora focou Deixa eu pôr ele aqui Mais um vídeo trocando por um led mais forte Deixa eu ver se esse aqui tem negativo É Ele é faquina O tempo passou, passou Peraí, que eu tenho que travar com a mão direita Eu nunca dou pra travar com a mão esquerda, velho Ficou, ficou O carro tá muito a frente, dá pra pegar os dois Deixa eu ver se ficou bonito Nossa família, pega a visão Fala se não ficou daqui, naipão Fala se você não ficou daqui, naipão Cada dia aprimorando o gol Deixando o gol mais chico まあcheente, vamos fechar o cabo, pedida aí dá uma parecida melhor aí família pega visão fala se não ficou de que naipa parece cada dia que passa as coisas não fica mais topo família para falar a verdade eu só tenho mais duas coisas que eu quero fazer nesse carro para finalizar o projeto um deles é demora um pouquinho mais um também está chegando o que está chegando família vai ser os leitos na colocar na luz de ré para fechar o kit e daqui a um sei lá no início do ano agora ou talvez talvez seja até no final do ano agora coloca nas as datas super led do golzão é tipo um xenon claro é mesmo tonelidade do xenon fica chininho muito filé vamos voltar a desligar a luz agora um pouquinho só você está vendo e logo em seguida finaliza o vídeo aqui fica branco para trabalhar na parede o que é o fosco ia valer o interesse família espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo gostou já deixa bastante o like se inscreva no canal para fortalecer a nossa família e tamo junto falou valeu fui oi 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 oi